O Casarão Histórico, em estilo neocolonial, conhecido como Casa da Estrela, no bairro Petrópolis, deve se tornar um centro cultural. A Prefeitura de Porto Alegre assinou um termo de concessão de uso com a Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul. A proposta tem prazo indeterminado e inclui a recuperação do imóvel de 165 metros quadrados. Há cerca de 15 anos fechada, hoje a vegetação tomou conta do terreno. A AERGS prevê o uso de leis de incentivo e editais para manutenção do local. A reestruturação completa deve levar dois anos, mas a ideia é abrir a casa para atividades até o início do próximo ano. Até o fim do ano, a gente quer deixar a casa visualmente integrada na paisagem e com área de recuperação. A partir daí, a gente vai consolidando o trabalho com projetos culturais, fundos coletivos de financiamento. Tem uma série de metas que fazem com que a gente consiga levantar o recurso necessário para essa recuperação completa. O imóvel está no inventário do patrimônio histórico da capital desde 2004, ano em que os moradores realizaram intervenções artísticas para defender áreas de referência para o bairro, na busca de evitar a demolição de casas para a construção de mais edifícios. Em 2009, após um acordo com a proprietária, o local foi repassado ao município. Desde então, o destino do espaço estava em debate. João tem a Casa da Estrela como objeto de estudo do mestrado e conhece bem a história curiosa dela. Ela foi construída por um militar, que era o capitão Pantoja. O pedido de construção dela é de 1946 e o primeiro registro é de 1955. E o que chamava a atenção é que ela tinha uma estrela na parte superior da casa, na fachada, e uma estrela também na entrada, além de uma estrela que tinha lá dentro. Então, as pessoas relatam muito que ele era uma pessoa muito reservada, mas ele tinha vários símbolos esotéricos na casa. Então, era uma coisa assim, era uma questão de referência no bairro à Casa da Estrela. Então, todo mundo chamava por isso o nome. É um momento feliz, é um momento de dizer que bom que a Casa da Estrela estará em mãos adequadas e que nós estaremos, então, com mais um centro cultural, porque essa é a ideia que eles nos passaram, né? De ser um local onde a escultura e os escultores do Estado terão o seu lugar. Aquela casa, ela é referência para os moradores. Então, a preservação dela, não só a preservação, como a destinação dela aos projetos que os escultores têm, é realmente a comunidade está vendo de muito bons olhos toda essa situação. Obrigado.